Música Existe um programa que vai lhe ajudar Existe um amigo que vai lhe ensinar Que o problema drogas merece atenção E para manter-se a salvo é preciso dizer não O ginásio do Erém Padre Osmar Novaes em Paulista Foi palco da formatura dos 1.200 alunos Concluintes do curso do Programa Educacional de Resistência às Drogas O PROERDE Além dos formandos, estiveram presentes na solenidade Autoridades civis e militares Entre elas, o secretário executivo de Defesa Social Humberto Freire O comandante da Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos Da Polícia Militar, Coronel Reinaldo Mesquita O prefeito de Paulista, Júnior Matuto Entre outros O coordenador do PROERDE em Pernambuco, Major Fábio Santos Falou da satisfação de fazer parte de um projeto Que visa desenvolver a cultura de paz E prevenção do uso e abuso indevido de drogas Entre as crianças e os adolescentes É uma alegria imensa Passo a fazer um programa tão maravilhoso Que é realizado em todo o mundo Cujo objetivo principal é levar o amor Levar o respeito às pessoas E sempre ensinar a dizer não às drogas O PROERDE vem se desenvolvendo no Estado Desde o ano 2000 E constitui-se de uma ação conjunta Entre o policial militar devidamente capacitado Professores, estudantes, pais e a comunidade em geral Nós estamos mais uma vez contemplando 1.200 alunos Sendo formados para que possam reproduzir Multiplicar essa mensagem de resistência às drogas Um programa muito importante Que atende crianças, adolescentes Uma fase importante de suas vidas E que vem agora recebendo essa capacitação Serem multiplicadores desse conhecimento Os estudantes que participaram do curso Que teve duração de 3 meses e contemplou 16 escolas Receberam seus diplomas E se comprometeram a multiplicar o conhecimento adquirido E sempre dizer não às drogas e à violência ProERDE é o programa ProERDE é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não ProERDE é o programa ProERDE é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não